Dimas, mostre-me suas mãos, vinde bendito do meu pai, entraia para o meu reino. Obrigado Deus, eu sabia, obrigado Senhor, amém, glória a Deus. Tiago, mostre-me suas mãos Tiago. Eis-me aqui Senhor. Vinde, bendito do meu pai, entraia para o meu reino. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, glórias ao teu nome para sempre. Judas, mostre-me suas mãos. Judas. Não sei o que eu vou mostrar, pois nada fiz. Passei meu tempo na escuridão e não enxerguei. A tua palavra eu não guardei. Não tem mais jeito, vejo o rei. A hora chegou, meu tempo acabou. Quero ver com as mãos, o que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão. Perdão, Senhor, não sei o que eu vou mostrar, pois nada fiz. Passei meu tempo na escuridão e não enxerguei. A tua palavra eu não guardei. Não tem mais jeito, vejo o rei. A hora chegou, meu tempo acabou. Quero ver com as mãos, o que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão. Perdão, Senhor, não sei. Quero ver com as mãos, o que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão. Perdão, Senhor, não sei. Um dia todos vão se apresentar diante do trono do Senhor. E Ele vai te perguntar o que você fez com os mãos que eu te dei. O que você fez com meu filho Jesus Cristo na terra. Ah, meu irmão, se prepare para enfrentar o juízo do Senhor. Quero ver com as mãos, o que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão. Perdão, Senhor, não sei. Quero ver com as mãos, o que fez com que eu te dei. Minhas marcas onde estão. Perdão, Senhor, não sei. Judas, mostre-me suas mãos. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Por que eu te sei o teu nome? Perdão, Senhor. Apartaive de mim. Misericórdia, Senhor. Perdão, Senhor. Apartaive de mim, Pai. Senhor, eu te amo, Senhor. Perdão. Eu não te conheço. Misericórdia. Perdão. Perdão. A CIDADE NO BRASIL